E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva no meu canal aqui embaixo, tá bom? Deixe o seu joinha, que isso me ajuda muito com a divulgação do canal, pro YouTube recomendar mais, né? E comenta também no final desse vídeo o que que você acha. Não esqueça de me seguir no Instagram, vou deixar ele passando aqui pra vocês, tá bom? É o arroba Ruth Shelly, Prates Underline, tá? Me siga por lá, eu comecei agora a postar algumas coisas de challenge, de maquiagem, pra quem gosta de maquiagem. E sempre eu tô colocando o link, né, do último vídeo que vem por aí. Só pra você clicar lá na bio, né? Clica e já cai direto do vídeo, tá? Então é isso aí, sem enrolação, bora começar o vídeo. Hoje vai ser um vídeo de skincare. Eu fiz, né, um skincare com vocês. Mostrei como que eu faço a minha limpeza de pele, né, atualmente, como que eu limpo, quais são os produtos que eu uso. Porque, assim, pra gente que usa muita maquiagem, né, sempre tá precisando de ficar maquiada, porque eu me maquiei pra gravar os vídeos, até mesmo pra sair, né, gente? A gente tem que ter um cuidado contínuo com a pele, né? Porque a maquiagem faz da espinha. Então é muito, muito importante a gente cuidar da pele, né, sempre. Tô aqui com minha tiarinha, né, coloquei ela pra não tá molhando meu cabelo. E, assim, não é sempre que eu coloco, tá? Eu gosto de colocar mais quando eu vou fazer maquiagem, né? Então, o primeiro momento dessa limpeza de pele, eu uso um sabonete, né? Eu uso esse sabonete em bastão. Eu não uso ele líquido, né? Como muita gente aí usa. Eu costumo colocar aqui, ó, nessa saboneteira, né? Inclusive só tem um pedaço. Aí eu vou mostrar pra vocês qual marca que eu uso. Na verdade, eu sempre mudo, né? Eu uso sabonete de aroeira, né? Esse sabonete, assim, que geralmente é pra rosto e pra corpo. Mas ele serve pro rosto, né? E combate a oleosidade, espinha e tudo mais. Aí o sabonete que eu comprei, o outro, vou estar testando ele aqui com vocês. É o sabonete de glicerina, higiene e hidratação, né? Que fala, sua pele limpa, macia e saudável. Ele é corporal e facial. O nome do sabonete é o Avante, antes que você já ouviu falar, tá? E eu só uso assim, né? Porque dura mais, né? E é melhor. Aí ele é assim, ó. Mas aí o sabonete fica da preferência de vocês, né? Eu não... Eu tava com o líquido, né? Até de uma marca que eu vou usar o esfoliante que eu vou mostrar pra vocês. Porém, ele já acabou, né, gente? Eles acabam muito rápido, então eu prefiro assim. Aí olha só, eu faço assim. E eu tava precisando de fazer a limpeza, tá? Esse vídeo foi até bom pra mim, tá? Fazendo uma limpeza de pele que eu tava precisando. Eu passo aqui, ó. Escoço, eu lavo bem mesmo, assim, pra sair. Agora eu vou enxaguar aqui. Gente, já enxaguei, né? O rosto, ó. Aí eu vou deixar ele assim, molhadinho mesmo. Aí, logo em seguida, já vem com o meu esfoliante, né? O esfoliante que eu vou mostrar pra vocês aqui é esse daqui, ó. Da Cle Asking. Então, não sei se vocês já usaram, já conhecem. Eu já uso há muito tempo, né? Desde os meus 15 anos que eu conheço essa marca. Já usei todos os produtos da Limpos e tem produtos novos, né? Minha embalagem mudou, também tem muitos anos. Aí eu uso esse esfoliante aqui. Aí pra aplicar, depois de passar o sabonete, coloco uma quantidade, assim, acho interessante. Lavei o rosto, né? Fica assim, ó, meio vermelhinho, mas é normal, né? Porque a gente esfoliou a pele. Aí, agora, eu vou vir com essa máscara aqui, que é da mesma linha, inclusive, né? É a máscara da Cle Asking mesmo, ó. Com o dedo mesmo, né? Vou assim, olha como é que ela é, gente. E assim, tem um frescor muito bom, né? Depois que eu faço a esfoliação... Ó, ficou um ar de refrescância. E tá acabando, né, o detalhe. Já apliquei a máscara, né? E vou guardar de 10 a 15 minutos pra ela estar secando. Vou mostrá-la pra vocês sequinha, quanto ela fica, tá bom? E a retirada dela, aqui no produto, diz que é pra retirar com água morna, né? Tipo, eu tá retirando, né? Mas, então, é isso. Vou esperar secar a cor aqui, né? A máscara, né? Vou tá retirando com água gelada mesmo, tá bom? Morna, na verdade, né? Feita com água morna, né? Pra sair com mais facilidade, né? É melhor lavar com água morna do que com a gelada. Agora eu vou tá aplicando da mesma linha, né? Esse produtinho aqui, é da Criars Skin mesmo, ó. É uma máscara também. Ela combate a espinha e tem textura geloatinosa, tá? É a máscara facial refrescante. Vou tá aplicando. Essa daqui, se não me engano, tem que deixar por 15 minutos também. Isso mesmo, 15 minutos agindo. Vou passar aqui com vocês. Então, meninas, já terminou de secar a máscara, né? Vou tá lavando com água morna agora. Em seguida, vou passar essa máscara aqui, né? Que é uma máscara da Avon Carey, eu acho que é assim que fala. Tem um produto que eu uso já dessa marca, né? Já usei. Muitos anos atrás, a minha bala está até diferente, né? Tem muitos anos. Essa aqui é de pepino. Ela tem lá de refrescância. Deixa eu aplicar, ó. Tá vendo? Terminei. Vou esperar por 20 minutos, como diz aqui no produto, né? É... Deixar agir pra ela secar e eu conseguir tá puxando, né? Já secou aqui. Tá retirando, ó. Olha só como que ela sai. Quando seca... Essa aqui inteira, muito boa. Aí eu vou lavar meu rosto, né? E aí, agora eu vou tá passando esse tônico aqui, ó. Que é da marca Kleskin também. Tem um vídeo de compreensão aqui no canal que eu já fiz sobre ele. Vou deixar aqui nos cards, tá bom. Mas ele é muito bom no combate à espinha também. Tem noção tônica, facial. Ó, a distringente. Ele tira toda aquele excesso de sujeirinho e é muito, muito bom mesmo. Apesar que ele tem um arrozinho. Mas é de boa, assim, sabe? Bem tranquilo mesmo. Então, já terminei. Já lavar o rosto, né? Sequim. Já sequi de contuário. Peguei o tônico aqui já e já coloquei um pouquinho aqui no... algodão. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ó. E eu passo... Toma o rosto todo. Pra tirar qualquer sujeirinho. Talvez que tenha ficado, né? E eu vou ter um rosto tônico que não ajuda a... Ai, porque tem duas espinhas, né? Então, não. Então, eu vou ter um rosto todo. Não sei se tem como vocês verem, mas ainda tem uma sujeirinha, ó. Tá vendo? No rosto. Por isso que é bom passar. Eu já passei todo o rosto, pescoço. Aí, agora... Eu venho com esse hidratante aqui, ó. Dessa linha da Vontamã e Carrie. Tem um vídeo falando sobre ele também. Aí, eu passo ele todas as noites, entendeu? Depois de... Porque não é sempre que eu faço... Ex-presso, gente, limpeza de pele. Isso que não quero. Que eles falam, né? Aí, assim, no dia a dia, eu lavo meu rosto com sabão. Sabonete de rosto. E... Passo o tônico. Depois eu passo esse hidratante, né? Vocês veem que, ó. Tá acabando. Vou passar aqui o hidratante. Prontinho, meninas. Agora eu estou pronta pra dormir, ó. Eu só espero ele dar uma secadinha, né? Fica meio molhadinho. E vou dormir. É isso aí. Então, pessoal. Sobre o cuidado com a pele, né? Semanal. É indicado que você faça... Na questão da esfoliação. Pelo menos duas vezes na semana você esfoliar o seu rosto. No máximo, né? Se não der uma vez na semana, já está maravilhoso também. E sobre a hidratação, é sempre importante, sim, hidratar a pele. Seja pele mista, oleosa, né? Qualquer tipo de pele. Pele seca também, né? É muito importante a hidratação. O tônico é muito importante também. Você tá limpando esse processo da limpeza, né? Que ele, assim, ele tira todas as impurezas. Toda aquela sujeirinha que não saiu com o sabonete, né? Porque com o sabonete não sai toda sujeirinha. Não sai. A gente precisa, sim, de um tônico pra tá limpando. O costume aqui de fazer aqui em casa, Eu não faço limpejo de pele sempre, né? Inclusive, tô devendo pro meu rosto. Que eu não tô fazendo nem uma vez por semana. Confesso pra vocês. Que às vezes eu não faço. Aí, o que eu faço? Eu lavo normal com o sabonete de rosto, né? Não lavo com o sabonete de corpo. Porque não é indicado sabonete de corpo. É pra corpo. Sabonete de rosto é para rosto. Porque o pH do sabonete de corpo, ele é maior do que o sabonete de rosto. Então, assim, talvez algumas pessoas já usam, né? Aí, vai falar bem assim, ai, mas nunca me deu nenhum problema. Ainda, né? Pode acontecer de dar, sim. Porque o sabonete de corpo não é indicado para o rosto, tá? Então, já começa por aí. Um sabonete de rosto, né? Hidratação. Que a gente precisa ter. E o protetor solar também, pessoal. Que eu não falei sobre ele, porque eu não tenho protetor solar de rosto. Tem que comprar. Mas é importante, sim, na sua limpeza de pele. Até, assim, à noite, é indicado a gente estar usando, sim, um protetor para a gente estar dormindo. Porque essa luz, a luz, assim, do celular, né? Ela contém raios solares que estragam a nossa pele, faz dar mancha. Até mesmo escurecer as manchas que já tem no nosso rosto. Seja uma de espinha, que é outro tipo de mancha, né? Então, é isso aí, tá? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo que eu respondo. Sobre o meu cuidado, assim, no dia a dia. Como eu não faço esfoliação duas vezes na semana, eu faço uma vez na semana a esfoliação. Eu aqui em casa, né? Tem gente que faz duas vezes, que é o máximo, né? Como eu já falei para vocês. Aí, no meu dia a dia, eu lavo o rosto com sabonete de rosto. Daí, eu passo o tônico, que eu mostrei para vocês, que eu vou pegar aqui, ó. Para mostrar para vocês. Que é esse aqui, ó. Que é o tônico, tá? Da Cleaskin, tá, gente? Para vocês verem o tanto que eu uso. Eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando esses produtinhos que eu comprei, né? E, assim, eu uso bastante. Então, todo dia eu pego, né? Porque eu não uso maquiagem direto. Só faço mesmo quando ou eu vou gravar vídeo para vocês, ou quando eu vou fazer alguma coisa lá no Instagram. Ou quando eu vou sair, né, gente? E olha lá ainda. Quando eu vou sair. Mas, e assim, aí no dia a dia, o que eu faço? Eu lavo com sabonete. Passo o tônico. Depois eu venho com o hidratante, que é esse daqui, ó. Que eu também mostrei no vídeo de comprinha para vocês, tá bom? Que ele é um hidratante para a noite. Mas você também pode estar com o hidratante aqui, ó. Que é baratinho, tá? Da Nivea. Você encontra aí na farmácia, né? É um hidratante bem legal, bem sequinho, né? E, assim, ele também é um hidratante que ajuda a clarear manchas, como o outro também. Então, assim, é maravilhoso. Aí, às vezes, eu intercalo os dois para a nossa pele não acostumar, né? É interessante se você tiver dois, tá? Intercalando. Então, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários para eu me responder. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? É, me conte aqui. Eu quero saber, tá bom? Como que é a sua limpeza de pele? O que você faz se você tem limpado a sua pele continuamente, né? Quantas vezes na semana? Se é uma ou duas, né? Então, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha te ajudado. Que eu tenha tirado a sua dúvida, né? E siga aí o passo a passo e bora ficar com a pele de bebê maravilhosa, né? Sempre. Porque a gente tem que sempre cuidar da nossa pele. É muito, muito importante para a gente ficar com a pele bem bonita e sempre jovem, né, gente? E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? É, me conte aqui. Eu quero saber, tá bom? Como que é a sua limpeza de pele? O que você faz se você tem limpado a sua pele continuamente, né? Quantas vezes na semana? Se é uma ou duas, né? Então, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha te ajudado. Que eu tenha tirado a sua dúvida, né? E siga aí o passo a passo e bora ficar com a pele de bebê maravilhosa, né? Sempre. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Antes de sair desse vídeo, se você ainda não é inscrito, esteve aqui embaixo no meu canal. Ative o sininho de notificações para vocês não perder nada de novo que vem por aí, tá bom? Ah, e também deixa muito, muito like também. Comenta aí bastante que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Desse skincare, né? Limpeza de pele, né? Falando o nosso português, né? E também me sigam nas descrições. Vou deixar meu Instagram passando aqui para vocês, tá bom? É o arroba Ruth Shelly Prates Underline. Me siga por lá. Porque lá eu sempre estou postando fotos de maquiagem, né? Procurando postar, né? Comecei agora a postar com Shelly e também de maquiagem. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, me siga por lá. Que lá também eu posto o link do vídeo para vocês clicar e já cair direto. Então, é isso aí. Deus, tá bom? Grande beijo, ó. Tchau e até a próxima.